Ooooooooooooooo! José Simão! Buenos dias, Megali! Alvorada, presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, já pro sofá, porque tem Copa América no Brasil, Simão! Hey, quem deu? Meu Deus! Buemba, Buemba! Após ser rejeitada pela Colômbia e Argentina, Brasil aceita sediar Copa América! Co-o-o-o-o-i-de! Camisa 19! É do vírus! O Brasil é o plano C! C de cloroquina! Mas o Megale, a Comembola quer dinheiro. É, Comembola. A Comembola quer dinheiro, o CBF quer dinheiro e o Bolsonaro quer o circo. E pronto. E pronto, aí eles dizem, ah, mas os estádios vão ficar vazios. Sim, ou vai e vem, aeroporto, churrascaria. É, repórter. É um vazio, sim, a gente sabe como é, né? É influencer, é amigo de não sei quem. Ih, até parece que vai estar vazio, gente. Só não é pão em circo porque não tem pão, né? Agora a gente já tem os memes, claro, né? Vários. Eu tenho... Vieram numa velocidade, né? Tem muito meme na web, mas eu separei cinco aqui. Eba. Só? Vamos lá, então. Copa América é Sepa América. É, Sepa América 2021. Que coisa, né? O mascote é o cloroquito. Cloroquito, é? Cloroquito. É uma caixinha de cloroquina, assim, com as perninhas. Podia ser uma ema também, né? Ai, ai, ai. Sepa América, venha se contaminar com a gente. É, amigo. O Mandetta botou Cova América. Nossa, pesado, hein? Na Mandetta. Não é? Não, mas tá certo. Mandetta não brinca. E mais? E o André Rizek diz que vão colocar o Pazuello na logística. Ai, perigo é acontecer na Colômbia mesmo. A Colômbia rejeitou, mas o Pazuello manda pra Colômbia. Não, deixa que eu garanto. Vai acontecer na Colômbia mesmo. Não, ele imaginou a seleção, em vez de ir pra o Mané Garrincha, acaba aqui no Allianz Parque? Vai ser assim. Então tá ótimo a ser Pamérica. Vai ser contagiante, diz o nosso ouvinte aqui. Copa América vai ser contagiante. Como é que é? Copa América vai ser contagiante. Desculpe o trocadilho, mas vai ser contagiante. Então ficamos assim, o mascote é o cloroquito, o nome é Sepa América e a logística é Copa Pazuello. Pronto. Pronto. Tá feita a nossa Copa América. E já temos os hinos. Tá feita a nossa Copa América. E já temos até os hinos. Sim, meninos. Acho que os tuiteiros dormem. Eles criaram os hinos aqui. Para seleções? O tuiteiro Iambrito botou assim o hino. O vírus do Ipiranga, cepas plácidas, de um povo infectado, brado por vacina. O hino do Giga. O vírus do Ipiranga, cepas plácidas, de um povo infectado, brado por vacina. O Lucas Freire fez outro. O vírus do Ipiranga, cepas plácidas, de um paranoico gado, ouve o berrante. Nada encaixa. O vírus do Ipiranga, cepas plácidas, de um paranoico gado, ouve o berrante. Meu Deus. E o Fernando falando aqui do transporte oficial dessa Copa América? Qual vai ser? Variante. A chama escolher a palavra. Eles gritar gol, eles vão gritar variante. Não é gol. Não é gol. Não é variante. Variante, Dona. Olha, eu adoro o hino nacional. Mas você sabe o que é lábaro? Ninguém entende o hino nacional. É o lábaro que ostenta as estreladas. Eu duvido que algum jogador saiba o que é lábaro. Dona Bela, o que é um lábaro? O que é lábaro? Maira Pinheiro. O que é lábaro? A Maira Pinheiro. A Maira Pinheiro viu um lábaro ali em frente ao Fiocruz. Um lábaro na Fiocruz. Tinha um lábaro desse tamanho aqui. Só pensa naquilo. Simão, e a Fábio, hein? Já tá pronta? Sim. Não, essas notícias, essa notícia, Negário, é uma das mais lidas do dia. Tá aqui. Sargento levou cocaína 27 vezes em aviões da Fábio antes de ser preso. Se lembra daquele sargento que tava na comitiva do Bolsonaro? Sim, pra Europa, né? É, pra Espanha. Quando ele chegou na Espanha, o avião da Fábio dele tava lotado de pó. É, é, dezenas de quilos. Agora descobriram que antes dele ser preso na Espanha, ele levou cocaína 27 vezes. Que beleza, hein? É, no avião da Fábio. Ah. Farinha aérea brasileira. Só quer dizer, então, que o Papa disse que tá sobrando cachaça. Bolsonaro disse que tá faltando erva. Mas tá voando farinha. É farinha aérea brasileira. Adoro. Sabe que o avião da Fábio pra torre de... Pra terminar. O avião da Fábio pra torre de controle. É. Popo, zá. E a torre? Popo. Então, peraí. Simulação aqui. Atenção, torre. Popo, zá. Popo. Maravilhoso. Agora eu sei porque que a Copa América saiu da Colômbia pra cá. Até amanhã, presidente. Até amanhã. Brasil. Bom dia. Tui.